Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O grandíssimo Padre Silvano, nosso paroco, Padre Ednei, Padre Joacir, prezados acólitos nesta cerimônia, reverendas irmãs, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que contraste nós vemos nesta liturgia com a liturgia de ontem. Um contraste aparente, um contraste sim, mas não uma contradição, porque tanto a cruz como a ressurreição fazem parte do mesmo mistério, do mistério pascal, do nosso resgate, da nossa redenção. Mas ontem, amados irmãos, nós contemplávamos o altar numa tonalidade triste, vazio, os panos roxos, o altar sem as flores, um tom de penitência, de tristeza. Hoje, neste momento, nós contemplamos um altar bonito, ornado pelas flores, Jesus ressuscitado, a veste branca, os paramentos brancos, os cânticos, o aleluia. Tudo isso para mostrar para nós que Jesus ressuscitou. Que a nossa religião é uma religião de um Deus vivo, e que Ele veio para dar a vida a todos. Ele está vivo, é esta a proposta da liturgia de hoje, é este o anúncio do Exulted. Cristo ressuscitou e está entre nós. São João Paulo II dizia que a ressurreição de Jesus é a prova definitiva, é a expressão definitiva do poder messiânico. Ontem nós contemplamos, refletimos naqueles homens, nos discípulos, alguns soldados, que depois da morte de Jesus, olharam para Jesus e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas ainda hoje, amados irmãos, com convicção no coração, e com fé no coração, nós podemos dizer estas mesmas palavras, com mais eficácia ainda, porque agora essas palavras estão diante de Cristo ressuscitado. Vivo, real, entre nós. Um contraste. Ontem, nós contemplamos o Cristo desfigurado, nas palavras do profeta Isaías, aquele que não atraía mais os olhares dos homens, não tinha aparência, não tinha beleza. Em palavras humanas, amados irmãos, as pessoas sentiram nojo de olhar para Jesus, porque Ele estava todo chagado, desfigurado, a marca do nosso pecado. Mas hoje, não exultem, nós cantamos, ó ditosa culpa, se a culpa, se o nosso pecado, dentro dos desígnios de Deus, trouxe estas chagas, o Cristo desfigurado, mas também proporcionou para nós a ressurreição, a vitória. Um contraste, mas não uma contradição. Mistério da cruz, e hoje, o mistério da vitória, o mistério da vida, o mistério da alegria. Se nós contemplamos Cristo desfigurado, hoje Cristo sai do sepulcro, cheio de luz, já não tem mais aquela veste de sangue, mas a sua veste é branca. Já não tem mais aquela escuridão, no corpo de Jesus, pelo sangue, mas agora Ele brilha, Ele é luz. O seu rosto já não é mais aquele rosto triste, como nós contemplamos na Via Sacra, nos nossos cânticos, aquele rosto que ficou estampado no pano da Verônica, mas hoje é um rosto cheio de vida, um rosto cheio de alegria. É Cristo sorrindo. Ele sai do sepulcro, Ele ressuscita. O peso daquela pedra que cobria aquele sepulcro, já não tem mais a sua eficácia, não tem mais peso. O anjo chega e anuncia a ressurreição de Jesus, um terremoto, a valentia dos soldados, tudo cai por terra. Cristo ressuscitou. Ele mostrou o seu poder de modo cabal, o seu poder messiânico. Mostrando para nós que Ele é a vida, que Ele é a ressurreição. E nós vemos hoje, contemplamos nesta liturgia, Jesus saindo do sepulcro. E podemos dizer, amados irmãos, que Ele saiu do sepulcro para nunca mais voltar para o sepulcro. Ele saiu para visitar a todos nós, para visitar os nossos corações, para visitar Nossa Senhora, os seus discípulos, para mostrar que Ele não era um fantasma. Ele tem sim um corpo glorioso, mas verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. E que está vivo. Ele nos visita. E diante de tantos momentos na nossa vida, Ele prova que está vivo. Quando o nosso coração está todo magoado, todo destruído pelo pecado, Jesus no sacramento da convissão vai dizer para nós, eu estou aqui, eu estou vivo, eu te perdoo. Quando bate a fraqueza no nosso coração, a frieza do nosso coração, quando a gente se alimenta da Eucaristia, Jesus falando para nós, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou ressuscitado. Quando o Padre faz uma visita em nossa casa, e vai benzer a nossa casa, é Jesus chegando e anunciando, eu estou aqui, eu estou vivo. Quando o Padre vai no hospital, e vai diante do enfermo, talvez um idoso, no UTI, é Jesus chegando e anunciando, eu estou aqui para te ungir, para dar o último sacramento, para salvar a tua alma. E mesmo no meio da cruz, dos nossos sofrimentos, quando a gente está só no nosso canto, mas que vem Jesus ao nosso encontro, no nosso coração, e fala para nós, eu estou aqui. Quando a nossa família se reúne, no dia da ressurreição, que é o domingo, quando nós estamos em casa, ao redor da mesa, fazendo a nossa refeição com os nossos filhos, comemorando o dia do domingo em família, e quando bate um sorriso em nosso rosto, é Jesus dizendo, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou ressuscitado. Quando a gente vem na missa dia de domingo, participar com alegria no nosso coração, e quando a gente entra daquela porta para dentro, e a gente entra dentro da igreja, Jesus do Sacrário fala para nós, eu estou aqui vivo e ressuscitado. Portanto, amados irmãos, quantas provas que Jesus dá para cada um de nós, no nosso coração, na nossa consciência, de que ele ressuscitou, de que ele é a vida, de que ele é a ressurreição, e por isso da nossa parte, devemos ter uma grande fé. Não como Tomé, depois nós vamos contemplar, na oitava da Páscoa, Tomé duvidou, e Jesus fala para ele, Tomé, por que você está duvidando? Sou eu mesmo. Estou vivo, estou aqui, estou ressuscitado, não sejas incrédulo, mas fiel. Estas são as palavras de Jesus para nós. Portanto, amados irmãos, ele ressuscitou para visitar a nossa casa, para visitar o nosso coração, e mostrar que todo cristão, que todo católico, tem que ter vida no seu coração, tem que ter amor de Deus. Vale a pena viver, pela sua ressurreição, viver em estado de graça. Esses dias, estava conversando com um dos idosos do nosso abrigo, e ele falou para mim, Padre, como é bom viver sem o pecado? Como é bom viver sem pecar? E é justamente isto, Jesus ressuscitou para mostrar, que vale a pena ter vida no nosso coração, que vale a pena viver no seu amor, na sua graça, na sua força. Jesus quer isso de nós, bons cristãos. Portanto, amados irmãos, não tenhamos medo, de sermos católicos verdadeiros. Não tenhamos medo, de sermos cristãos autênticos, que possa dar esse testemunho, que possa anunciar ao nosso próximo, esta alegria, da ressurreição. O anjo hoje, apareceu àquelas mulheres, e falou para elas, e de anunciar aos outros discípulos. Jesus quer, que espalhe, a notícia. Jesus quer, que todos sintam a sua presença, a sua ressurreição, ele que é a vida. Portanto, que tenhamos também, o nosso rosto da alegria, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, que tenhamos este rosto, de Jesus ressuscitado. Esta alegria, no nosso coração, de pertencermos à sua igreja, de termos a sua graça, de termos a sua bênção, de termos a sua presença, anunciemos com todo vigor, com toda convicção, do nosso coração, de que Cristo está vivo, e que Ele vive dentro de nós, nas nossas palavras, nas nossas ações, que Nossa Senhora, possa nos mostrar, esse caminho, que ela possa nos conduzir, sempre mais, para o Seu Filho vivo, ressuscitado, cheio de luz, cheio de felicidade, para que vivendo nele, nós possamos também, ressuscitar um dia, Ele que deu, esta promessa para nós, aquele que vive, e crê em mim, jamais morrerá, eu ressuscitarei, no último dia, amém. o Seu Filho, A CIDADE NO BRASIL